Olá, concursando! Você é sempre bem-vindo ao CIEX. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber as nossas aulas. Também conheça os nossos preparatórios para concursos. A aula de hoje está contemplando resolução de questões do Instituto Mais. São questões de nível médio e também superior. Instituto Mais, questão de nível médio. Ela está contemplando, como você pode ver aqui, crase, não isso. Então, você já, imagina que você já saiba. Se não, anote aí mesmo. Não uso crase antes de palavra no masculino. Será que tem aqui? Já vi que pandemia é palavra no feminino. Observe aqui, será que eu uso antes dos pronomes relativos? Eu uso crase no singular antes de palavra no plural? Nem a pau, você já sabe disso. Pontos importantes. Não uso crase antes de palavra no masculino. Verbos no infinitivo a partir. Muita atenção aos pronomes indefinidos. Todo, toda, certa. Principalmente o pronome todo, que as bancas cobram muito. E crase antes de pronome, será que eu uso? Não uso crase antes dos pronomes. Seria ótimo, mas o português não é exato. A gente já sabe. Há exceções. Eu posso usar crase antes dos pronomes demonstrativos. Aquele e suas variações. Bem como os pronomes também. Quando aparecer o pronome relativo a qual. Posso usar crase antes do pronome relativo, desde que seja a qual. Lembre-se de que não uso crase antes do pronome relativo que. Então, já resolvendo a questão, eu observo o que vem antes, se pede a preposição, ou aquilo que vem depois, se virá acompanhado de artigo. Em meio, se está em meio, está em meio a alguma coisa. Mas o artigo que vem acompanhando o substantivo no feminino pandemia, aí deu certo. Então, aqui eu ponho acento A com acento indicativo da crase. Substitua por uma masculina em meio ao ato de alguma coisa. Então, deu crase, tem crase, tem crase. E agora, mas aqueles é palavra normasculina, será que tem crase? Sim, observe aqui. Era levar segurança, se leva segurança, leva segurança a alguma coisa. Mas o A de aqueles, não é isso, que aparece lá nas alternativas. Então, teria o quê? Aqueles com acento indicativo de crase. Então, aqui já descartei, a alternativa B está correta. E assim resistir a possíveis. Quem resiste, resiste a alguma coisa. Mas aqui, antes de efeitos, eu tenho A? Não tenho. Então, aqui é somente o A sem acento indicativo da crase. O que fica aqui, muita atenção a essa questão do aquele. Se o termo anterior exigir a preposição A, você usará, mesmo sendo uma palavra masculina, você usará o acento indicativo de crase. Lembre-se disso. Sinal é a alternativa cujos termos, entre parênteses, substituam as palavras destacadas em conformidade com a nova padrão da língua portuguesa. Colocação pronominal. Colocação pronominal. Já faz parte dos nossos cursos. Lá eu explico o que é Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que vão levar à ocorrência de quê? Da próclise. Mas isso daqui, quando aparecer para substituir, não importa. Se é para substituir, você já vai identificar a transitividade dos verbos. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, terei como complemento lhe ou lhes. Se eu tenho um verbo transitivo direto, terei como complemento o as suas variações. Vou falar um pouquinho mais aqui. Desmotivando o quê? A mulher. Ah, mestre. Eu não sei se é VTD ou VTI. Cadê? Sempre que aparecer só um artigo depois, é VTD. Ah, mas não poderia isso aqui ser uma preposição? Não. Se fosse uma preposição, nós teríamos o quê? O acento indicativo da crase. Ele encontrou o quê? Verbo transitivo direto. E adiou o quê? Verbo transitivo direto. Oferecem o quê? A vela. Verbo transitivo direto. Alternativa A. Ah, com verbo transitivo direto eu posso usar lhe? Não, lhe ou lhes eu só uso para um verbo transitivo indireto. Então, já descartei. Encontrar as pessoas. Aqui foi o que eu disse. Se eu tenho um verbo transitivo direto, vocês vão se lembrar de quê? Verbo transitivo direto, terei como complemento o A e suas variações. Mas se esse verbo terminar em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai acrescentar o L. Observe aqui. Ah, terminou em R. Eu vou retirar o R. Não é isso? Encontrar. Vou colocar o acento. E faltou o quê? O L. Cadê o L? Não tem. Então, o correto aqui seria o quê? Encontrar LAS com ifem mesmo. Adiem. Aqui de novo. Ah, aqui você vai se lembrar do alfabeto. M e N. Terminou em som nasal, terminou em M, tem de ter N aqui. Adiem, a decisão é ela. Eu não falo adiem em ela. Ela é A. Terminou em som nasal, que é o M, você põe o N. Adiem na. Então, aqui correta. Eles oferecem o quê? A terminou em som nasal. O mestre disse, alfabeto. M e N. Oferecem na. Ok? Então, oferecem sem acento e na. Vou colocar aqui. Oferecem na. Correto? Analise as frases abaixo para responder a questão. É correto afirmar que os termos destacados possuem o sentido de quê? Caro concursando, conjunção. Observe a ideia e o sentido que ela estabelece. Aí você já viu aqui. Você que é concurseiro, precisa se lembrar de mas. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, no entanto, não obstante. Então, você já observou aqui. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Mas eu quero que você observe o sentido. Observe aqui. Eu trouxe só a passagem aqui. Em princípio, pensávamos que o home office poderia trazer oportunidades para passar mais tempo com a família em razão da diminuição de deslocamentos e flexibilidade de horários. Nossa, home office, tudo bem. Está indo a uma direção. Entretanto, estudos demonstram que, em muitos casos, houve aumento das horas trabalhadas. Ah, o home office é uma maravilha. Fica em casa com a família. Aí vem o quê? Outro sentido. Nem tão bom ele é. Porque aumentou nossa jornada de trabalho, eu fico menos tempo com a minha família, mesmo estando em casa. Então, aqui nós observamos a ideia de quê? De contraste. Oposição. Não é isso? Oposição. Viu que você tem de observar o sentido? Agora, segundo, conforme, consoante, nós temos a ideia de conformidade. Explicação? Pois, por quê? Questão de nível superior, instituto mais. No último parágrafo, lê-se que, no Brasil, as farmácias têm. Com acento ou não? Sim. Você vai se lembrar do verbo ter, eu falo que ele tem. Se for no plural, eu falo que eles têm alguma coisa. Sinal é a alternativa em que o verbo esteja também conjugado de maneira correta. Meu pai vem. Aqui eu já tenho o verbo vir, não é isso? Do verbo vir, ele vem. Meu pai vem sem acento. João disse que ele, ele aqui, eu já vi que o quê? Terceira pessoa de singular, sem acento. Os mercados, não tem os mercados, eles, eles, têm, não é isso? Então, descartei também a alternativa D, correto. As pedras, vem de longe, do verbo vir, eu tenho elas, vem, correto? Aqui é na terceira pessoa do singular e lá na terceira pessoa do plural. Para ocupar os mais altos cargos, cada vez mais. Vamos ver o que pede a questão que está contemplando concordância. Vamos marcar a alternativa correta também. Caro concursando, disse ainda pouco. Concordância, vocês vão se lembrar de que verbo haver indicando, no sentido de existir, verbo fazer indicando o tempo passado. Trouxe aqui, você observa que esses verbos estão acompanhados da partícula si. Trouxe essa questão de propósito aqui, para que vocês memorizem isso daqui, muito importante, que as bancas cobram muito dentro de concordância verbal. Então, antes disso, vou explicar para vocês um pouco sobre as funções do si. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula si, você vai circulá-la. A partir dali, você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este si será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial, que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque ele, pela ordem direta, ele viria ao final da frase. Mas ele pode vir intercalado ou, então, no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que na voz passiva sintética. Sintética nada mais vem do que de síntese. Então, você está resumindo a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo indireto acompanhado do si, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E, neste caso aqui, porque esse objeto direto, ele está no singular, não é isso? Então, o verbo, obrigatoriamente, estará no singular. Então, o correto é não se fabrica. Observe o si aqui. Este si é uma partícula passivadora. Por que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo. Correto? Mas, se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula si aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado. Correto? Então, não dá para errar. Pense nisso aqui. Lembre-se disso. Não se trata, ah, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal. Não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa. Mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural. Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Então, vocês já podem observar aqui e precisamos ver. O primeiro ponto, tem o se. Observe a transitividade do verbo. Eles requerem o quê? Ah, é verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Ah, o mestre acabou de explicar se eu tenho um verbo transitivo direto ou se é uma partícula passivadora. Se eu tenho um verbo transitivo indireto ou se é um índice de indeterminação do sujeito. O que quer dizer isso? Bem simples. Partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito paciente. Aquele que vem depois dele. Olha aqui. Para ocupar os mais altos cargos, cada vez requerem-se o quê? Mais cursos. Ah, aqui, cursos está no plural. Então, se eu tenho um sujeito paciente que está no plural, o verbo concordará com ele ficando também no plural. É um caso clássico de vendem-se casas, alugam-se apartamentos. Então, aqui, requerem-se. Ok? Agora, precise. Olha aqui. Ainda que se precise ou precisem. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Ah, verbo transitivo indireto, índice de indeterminação do sujeito. O verbo é o quê? Impessoal. Sempre na terceira pessoa do singular, nada de precisem. Letra A gabaritou a questão. Requerem-se e se precisem. Funções do se. Identifique a transitividade do verbo. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto e indireto. Partícula passivadora. Verbo de ligação. Verbo intransitivo. Verbo transitivo direto e indireto. Eu tenho o índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. E de impessoal. Verbo impessoal. Partícula passivadora. Sujeito paciente. Papa. I. I. Memorizou? Podíamos ver a fumaça a quilômetros. Será que A com H? A com acento indicativo de crase. Veremos daqui a pouco. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E quanto ao uso ou não da crase. Vamos marcar a alternativa correta. Quando fala respectivamente, você vai obedecer a ordem. Primeiro para a primeira lacuna. Primeiro ponto, lembrar de quando não usar a crase. Eu não uso a crase. Antes palavra no masculino. Se você usar a crase antes palavra no masculino, vai andar sempre a pé e vai comprar a prazo. Tudo sem crase. Porque você não vai passar no concurso. Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Não uso crase antes dos pronomes. Todos não. Os demonstrativos. Aquele, aquela eu posso usar. Antes do pronome relativo a qual também eu uso. Lembre-se de que não uso crase antes de verbo no infinitivo. Lembre-se também. Crase no singular, antes de palavra no plural, não pode. Fumaça a quilômetros. Vamos ver. A não ser casas da cidade. Então, o que a gente precisa ver aqui agora, caro concursando. Ver a fumaça a quilômetros. A quilômetros. Aqui é uma palavra no masculino. Ah, mas também está no plural. Então, não poderia usar crase. Já eliminei pelo menos duas alternativas. Estava quase impossível. Quem retorna, retorna a algum lugar. Retornar às casas da cidade. Então, você observa aqui que aqui nós temos substantivo feminino no plural. E aqui também a crase, o artigo, a junção da preposição, mas o artigo a também no plural. Então, pode ser que eu use. Quem retorna, retorna a algum lugar. Mas o as de as casas, você já sabe que crase é a junção. Da preposição exigida pelo termo anterior, mas o artigo feminino definido, as. Então, retornar às casas. Retornarem aos atos. Eu sempre substituo por atos. Deu aqui, aos antes de uma masculina, teremos crase antes de uma feminina. Retornar às casas. Então, aqui já gabaritamos a questão. Não é isso? Observe aqui, retornar às casas da cidade. É, os caminhos estavam bloqueados, a não ser que uma pequena trilha pela mata fechada. A não ser uma pequena trilha que você já consegue identificar, que é sem crase, nenhum termo aqui exige a preposição A. Lembre-se disso, para você usar crase, o termo anterior tem de exigir a preposição A. Se não, não usa crase. As bancas trazem, às vezes, verbo transitivo direto. Depois do verbo transitivo direto, também não uso crase. Analise a frase abaixo para responder a questão. Não me parece que uma existência tão moldada que não se dedica a algo maior que a si mesmo seja exatamente uma bênção. Primeiro ponto, esta questão está contemplando pontuação. Tem pontuação, tem vírgula. Tem vírgula, você que assiste às minhas aulas, faz o meu curso de português, você já sabe. SVC. Não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Ok? Aqui já vai ser suficiente. Observe, aqui está a frase sem vírgula. Agora, eu preciso reconstruí-la de forma correta, usando as vírgulas. Não me parece que uma existência tão moldada... Será que aqui tem vírgula ou não tem? Vamos deixar. Não me parece que uma existência tão moldada que não se dedica a algo maior que a si mesmo seja exatamente uma bênção. Então, aqui você já observa. Não me parece que uma existência... Você identifica o verbo. O que é exatamente uma bênção? Uma existência tão moldada a existência... Seja... Então, aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o sujeito. Entre o sujeito e o verbo, tem uma vírgula? Errado. Então, a primeira coisa que eu estou procurando aqui é SVC. Não é isso? Não me parece que uma existência tão moldada que não se dedica a algo maior que a si mesmo seja. Então, aqui, novamente, existência, sujeito, seja, verbo, só tem uma vírgula, igual aqui. Só mudou o lugar da vírgula. Então, também descartei. Não separo por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. E agora, não me parece que uma existência moldada que não se dedica a algo maior que a si mesmo seja exatamente uma bênção. Aqui embaixo, também, nós temos outra frase. Primeiro ponto. Aqui é interessante porque é uma questão que envolve um pouquinho mais. Não me parece que uma existência tão moldada que uma existência tão moldada... Aqui eu tenho o quê? Um sujeito oracional. Eu poderia substituir por isso? Isso não me parece. Não me parece isso. Ah, sim. Então, aqui, quando pode substituir por isso, eu tenho o quê? Uma oração subordinada, substantiva, não é isso? E, neste caso aqui, ela é subjetiva. Aí, você precisa saber que a subjetiva exerce a função de sujeito. Não é isso? Subjetiva, sujeito. Então, não me parece, como vem aqui na alternativa A, não me parece. Nada justifica o emprego dessa vírgula. Não pode ter essa vírgula ali. Então, alternativa D, por quê? Aqui eu estou separando o sujeito do verbo. Isso não me parece sujeito oracional, sujeito que vem em forma de oração. A correta é essa daqui. Não me parece... Vou até apagar aqui, por quê? Para você ver que não tem vírgula. Então, vamos entender aqui o porquê das vírgulas. Então, você observa aqui, não me parece que é uma existência tão moldada que não se dedica a algo maior que a si mesmo. Este que aqui, então, eu tenho o quê aqui? Uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. A explicativa é aquela que virá separada por vírgula, como você observa aqui. Então, ela vai exercer a função de um aposto. Este aposto explicativo, ele virá separado por vírgula. O que eu disse antes? Você observa aqui, sujeito, e aqui está o verbo. Entre o sujeito e o verbo, se for em duas vírgulas, ok. Se for só uma, errado. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, quanto à acentuação, vamos marcar a alternativa correta. Substituí-lo, será que vai ter acento ou não? Serví-lo, será que tem acento ou não? Importante aqui, trouxe essa questão por isso. Por exemplo, serví-lo, será que ela é uma paroxítona ou uma oxítona? O pronome oblíquo átono não serve na hora de você classificar as palavras para acentuação. Então, aqui, ó, serví-lo. A sílaba tônica é ouvir. Então, é a última. Neste caso, aqui, eu tenho uma palavra. Oxítona. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, ok? Cajá, café, giló. As oxítonas terminadas em A, E, O. As oxítonas terminadas em I não são acentuadas, nem I e nem U. E agora, eu substituí-lo? Aqui também, alternativa C, por quê? Aqui eu já tenho, neste caso, um hiato. Que é hiato? Quando eu separo em sílaba, aqui, saúde. Hiato é isso aqui. Eu tenho uma vogal e outra vogal. Quando eu separo em sílaba, cada vogal fica em uma sílaba. Então, saúde é hiato. Eu acento o I e o tônicos. Quando formam hiato, seguidos ou não de S. Então, saúde, saída, são acentuados. Da mesma forma, substituí-lo. Aqui precisa do acento, porque vai formar o quê? Um hiato. Então, alternativa C. A senhora é alternativa cuja frase utiliza a regência verbal de maneira correta. Caro concursando, regência verbal, para mim, uma das matérias mais extensas. Por quê? Não há regras. Você tem de compreender estudando, lendo bastante. Resolvendo muitas questões também. Questão de nível superior. E agora, primeiro ponto. Regência verbal, preciso localizar os verbos. E a transitividade verbal. Avisaram-nos, obedecia. Os homens transferiram, visando o seu ao seu. Transferiram. Ele preferiu. Prefere alguma coisa que a outra. Eu já vou começar aqui pela alternativa D. Isso daqui você tem de saber. Alguns verbos clássicos. O verbo assistir. Você precisa saber a regência dele. O verbo almejar. Ok? Então, você precisa saber também a transitividade dele. O verbo desejar, importante também. Agora, vamos ver aqui. Primeiro, alternativa A. Avisaram-nos. Primeira coisa. Avisaram-nos de que ele havia parado. Então, quem avisa, avisa alguém de alguma coisa. Não é isso? Então, tem um verbo transitivo direto e indireto. Primeira coisa. Regência verbal. Identifique a transitividade do verbo. Se eu tenho um verbo transitivo direto, aquele verbo que vai pedir um complemento, mas não vem acompanhado de preposição. Ok? Se eu falar, por exemplo, eu trouxe o simulado. Eu trouxe o quê? Você fez a pergunta com o quê ou quem? Verbo transitivo direto. Agora, se eu falar, por exemplo, eu preciso de que? Se você faz a pergunta acompanhado de preposição de que, de quem, com que, com quem, em que, em quem, para que, para quem, a que, a quem, é um verbo transitivo indireto. Ele vai pedir uma preposição. Agora, o verbo transitivo direto e indireto, é importantíssimo você se lembrar, anote no seu caderno. Ele tem de ter dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. O que as bancas fazem? Não é o caso. Elas trazem dois complementos, objeto indireto ou objeto direto errado. Tem de ser um de cada. Então, avisaram. Verbo transitivo direto e indireto. Avisou. Quem? De que? Então, nesse sentido aqui, é muito importante você observar essa transitividade. Porque quem avisa, avisa alguém sobre alguma coisa ou de alguma coisa. Não é isso? Então, eles avisaram. Quem? Nos. Objeto direto. Ah, então o nos aqui, ele funciona como objeto direto. Então, quando você tem um verbo transitivo direto, você terá como complemento o, as suas variações. Os, as, nos, nas, los, las. Então, aqui é objeto direto. E olha o de. O de é preposição. Ah, o complemento que vem acompanhado de preposição é um objeto indireto. Então, aqui está correta a alternativa A, porque eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. E ele tem como complemento um objeto direto e um objeto indireto. A máquina não obedecer. A máquina não obedecer. Quem obedece ou desobedece, desobedece a alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Aquele que vai exigir a preposição A. Cadê a preposição A? Não tem. Visando o seu próprio conforto. Visar no sentido de desejar, almejar. Antes eu disse o verbo almejar, não. Importante você compreender a regência do visar. Ele deseja o seu próprio conforto. Verbo transitivo indireto. Então, vai exigir a preposição A. Visando ao seu próprio conforto. Quem prefere, isso aqui é clássico. Eu não prefiro maçã do que pera. Eu prefiro maçã à pera. Eu prefiro dar um tempo a me envolver em encrencas. Então, aqui nada de que. O correto é A. Então, descarto também. Alternativa B. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto à ortografia. Vamos marcar a alternativa correta. Primeiro ponto. Ortografia é outra matéria, outro assunto muito complexo. Porque é muito extenso. Como você vai saber, por exemplo, que inusitada é com Z? Tudo bem que você já sabe que em meio a duas vogais o S tem som de Z. Não é isso? Então, casa não é com Z. Inusitada não é com Z. E mencionado? Será que é com S ou com C? Você só vai saber isso lendo bastante. Lendo com atenção. Resolvendo muitas questões. A discussão foi tão acirrada. Então, aqui eu tenho discussão acirrada. Os juristas consideram que a medida não se assenta. Seria preciso analisar outras formas de resolver a questão inusitada. Nenhum advogado quiser pegar o caso mencionado. Então, aqui mencionado vem de menção. Não é isso? Primeiro ponto. Os verbos querer e por. Sempre que aparecer o verbo derivado dele. O verbo derivado não. Uma flexão. Uma conjugação. Então, quis e pus é sempre com S. Então, quis era mencionado com C. Análise é com o quê? Com S. Não é isso? Então, analisar também com S. Inusitado com S. Descartei. Consideram a medida que não se assenta em nenhuma lei. Ela não tem respaldo em nenhuma lei. Assentar mesmo. Ficar sobre. Não fica sobre nenhuma lei. Então, aqui. Alternativa B. Corretíssimo. Discussão vem de qual verbo? Discutir. Não é isso? Aqui eu tenho uma dica muito importante para vocês. É o que eu chamo de dedim-tetê. Não é isso? Ou dedim-tetê-ti. Às vezes eu falo. Então, você vai observar aqui. Vou explicar agora para vocês um pouquinho sobre o dedim-tetê. Os nomes originados dos verbos. Quando fala nome, aqui pode ser um adjetivo, um substantivo. Derivados do der, dir, mir, ter, ti. São grafados com dois S. Então, quando esse nome deriva desses verbos aqui, aí você vai se lembrar do dedim-tetê. O que é dedim-tetê? É quando você vai usar dois S. Dedim-tetê-sss. Tirou o tempo? Memorizou? Então, quando terminam em dedim-tetê-sss. A terminação der. Então, por exemplo, exceder. Vem excesso. Conceder. Terminou em der de novo. Aí virou o quê? Concessão. Olha aqui. Terminou em der. Aí vai virar dois S. Proceder. Processo. Progredir. Progresso. Progressão. Agressor. Agressão. Agressivo. Então, essa regra aqui é muito boa. Ela vai ajudar bastante. Não vai resolver todos os seus problemas, mas 99% pelo menos. Terminou em mir. Também recebe dois S. Imprimir, impressão. Deprimir. Depressão. Comprimir. Compressão. Olha aqui. Dois S. Agora, terminou em ter. Prometer, promessa. Intrometer, intromissão. Remeter, remessa. Aí você vai se lembrar de quê? Do dedim-tetê-sss. Dedim-tetê-sss. Então, der, dir, mir, ter, tir. Aí você vai acrescentar ss. Demitir. Olha aqui, terminou em tir. Demissão. Discutir. Discussão. Certo? Então, até aqui está ok. Agora, as palavras que não perdem as terminações acima. Quais são elas? Dedim. T-tê-sss. S-s. Então, as palavras que continuam com as terminações. Der, dir, mir, ter, tir. Aí já vai ocorrer o quê? Elas vão receber o c-c-dilha. Então, você tira esse ss aqui. Elas vão receber o c-c-dilha. Deter virou o quê? Detenção. Olha, o t continuou. Então, recebe o c-c-dilha. Conter. Olha aqui. Aí virou o c-c-dilha. Remir. Remissão. Continuou aqui também. Vamos grifar, circular aqui. Então, o dedim, t-t, s-s. Quando eles perdem, eles não continuam na palavra. E-c-der, perdeu o d e virou o s-s. Agora, se continuarem na palavra, é c-c-dilha. Deter. Olha aqui, o t não ficou. Detenção. Conter. Com tensão. Remir. Remissão. Memorizou? Pegou? Olha a atenção aqui, o alto-falante. Fique esperto. Então, você já viu o dedinho, t-t, não é isso? Então, aqui. Discussão vem de discutir. Ah, quando termina em der, dir, mir, te, tir. Nem todas as palavras. Porque o português não é exato. Senão, seria ótimo. Então, eu já sei. Vou grafar com o quê? Com dois s's. A discussão acirrada. Então, aqui já vim. E descartei a alternativa A. A única que está correta aqui é a alternativa B. Ela disse, de acordo com a norma padrão e concordância verbal. Vamos marcar a alternativa correta. Caro concursão, isso daqui é clássico. Sua prova da Instituto Mais vai ter, da VUNESP, quase todas as bancas. Concordância verbal. Você precisa aprender. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Não vai para o plural. Verbo fazer indicando tempo passado, ele é impessoal. Terceira pessoa do singular. E da mesma forma, aqui você já identifica também o verbo existir. O verbo existir, você flexiona normalmente. Existem pessoas. E se for o verbo haver? Havia pessoas. Ah, mas se o verbo haver estiver acompanhado do seu auxiliar. Podem haver guerras ou pode haver? Simples assim. O técnico de futebol, se ele não escala um jogador, seu auxiliar também não escalará. Ou seja, se o verbo principal é impessoal, ele vai transferir a impessoalidade para o seu auxiliar. Então, pode haver guerras. Há guerras. Existem guerras. Show de bola? Ela disse que existem rumores. Rumores está no plural. Eu falo o quê? Que os rumores existem, não é isso? Então, existem rumores. Que haveria, não é isso? Haveria, existiria. Há, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Vai sempre para a terceira pessoa do singular. Muito boas por aí. Mas faz meses que não vejo notícias. Ou seja, já percorreram meses. Está indicando o tempo passado, ele é impessoal. Não vai para o plural. Não vai para o plural. Obrigado.